O DF registrou uma queda no número de atropelamentos em vias do DF e claro que a gente tem que comemorar, mas ainda não zerou, tá? O Detran afirma que tem trabalho, tem trabalhado bastante pra garantir a segurança no trânsito, mas ainda tem muita gente que se coloca em perigo e coloca outras pessoas em perigo também. Vamos acompanhar uma reportagem. Atravessar fora da faixa de pedestre pode ser um grande risco. Foi o que aconteceu com este estudante. Ele estava saindo da escola quando foi atingido por um carro. A vítima foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O Francisco também foi vítima de um atropelamento. O acidente foi na W3SU, na altura da quadra 510. Ele não estava na faixa de pedestre. Eu atravessei de um lado ao outro das faixas, né? E nesse ponto eu simplesmente não vi mais nada. Eu apenas percebi que eu havia sido atropelado há umas três horas depois, quando eu já estava no hospital de base. Os médicos contam que eu não apaguei em momento algum, mas eu realmente não lembro do que aconteceu e honestamente nem lembro do carro ter chegado perto de mim. Ele ainda tem a cicatriz no rosto. O Francisco teve fratura na mandíbula e na vértebra cervical. A faixa de pedestre eu sempre utilizo e realmente é importante utilizar. Vale frisar que esse ocorrido se deu entre dois semáforos. A questão nesse ponto foi, eu não prestei atenção justamente por achar que estava em dois semáforos, que o movimento estava tranquilo, então eu fiquei um pouco mais desatento. Não muito longe do local onde o Francisco foi atropelado, nós flagramos algumas pessoas se arriscando e atravessando a W3 fora da faixa de pedestre. Este idoso cruzou a avenida com a maior tranquilidade. Este outro idoso na cadeira de rodas até atravessou na faixa de pedestre, mas com um sinal vermelho para ele. Segundo o Detran, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, houve uma queda de 85% no número de atropelamentos. Essa redução pode estar ligada diretamente na conscientização do pedestre em atravessar com segurança pela faixa. Nos dois primeiros meses de 2022, foram sete atropelamentos nas vias do Distrito Federal. No mesmo período deste ano, foi apenas um. Principalmente pelas campanhas educativas de conscientização dos pedestres, pintura de faixas de pedestres pelo Detran em diversas regiões administrativas, colocação das viaturas de policiamento de trânsito em pontos estratégicos para reduzir a velocidade, também evitar essa travessia indevida do pedestre em locais que o risco de acidente de trânsito é muito grande. Em alguns casos, o pedestre até tenta dar preferência em atravessar a via corretamente, mas o semáforo não colabora. O seu Getúlio ficou dez minutos aguardando e nada do sinal abrir. Quando eu cheguei no semáforo, já estava fechado para a gente o pedestre. Estava verde para os carros. Nós esperamos ali mais ou menos dez minutos, até agora, agora já passaram dez minutos. Daquele outro colega lá, também a mesma coisa. E o sinal continua vermelho para a gente aqui. Depois do atropelamento, Francisco não dá bobeira. Para atravessar a W3 com segurança, ele só passa pela faixa de pedestre. Redobrou, com certeza. Inclusive, agora mesmo, até falei com vocês. Espera um pouquinho, vamos para a gente poder atravessar, que foi o que aconteceu, né? Está vendo como a gente é dotado da capacidade de aprender? A gente aprende. A gente cai no buraco. Na segunda vez, a gente cai de novo. Na terceira, a gente desvia. Na quarta vez, a gente muda de rua, porque sabe que ali tem um buraco. Isso é aprender.